Tente de novo, faça de novo, faça novamente, não entregue os pontos. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante, é ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. E não dá pra ganhar todas, não dá pra vencer todas. E algumas adversidades e batalhas nós vamos perder. Mas nós não vamos perder a guerra, essa é a grande verdade. Nas batalhas nós precisamos estar preparados para lidar com frustrações, com perdas, com danos, com adversidades. Tente de novo, faça de novo, faça novamente, não entregue os pontos. Essa caminhada não é feita pra gente mole, pelo menos no que tange a vida. O ontem foi ruim e o que ele deixou? Resíduos desagradáveis. Mas se eu não tirar esses resíduos do ontem, a Bíblia diz que todo dia traz consigo o seu mal. O resíduo de ontem se acumula com o de hoje. O de hoje, que o de amanhã e já já você está pessimista, negativista, olhando pra vida com uma perspectiva de fracasso e achando que não é sucesso pra você. Eu não sei como foi seu ontem. Se ele foi bom ou ruim, ele passou. Se ele foi bom o suficiente, ele não foi bom o suficiente. Pra te dar a condição de viver dele o resto da vida. Se ele foi ruim, ele não foi ruim e danoso o suficiente. Pra matar você, ele passou. Bom ou ruim? Se você ganhava muito dinheiro ou não ganhava nada. Se você tinha muita saúde ou estava doente. Não interessa como foi seu ontem. Por isso que depois de um dia exaustivo, é importantíssimo lavar suas redes. Todos os dias, pegue alguns minutos. Está deitado ou está sentado, não sei, ou está dirigindo. Mas tire uns momentos pra falar com Deus sobre as malhas de suas emoções. Sobre aquelas coisas que você gostaria que fossem diferentes, mas não foram. Prossegui. Eu não sei o que aconteceu com o seu emprego anterior. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu preciso que você entenda. Se você quer andar com Jesus, você vai receber dele forças pra prosseguir. Porque o justo vive da fé. Ele não retrocede. Ele vai adiante pra conservação da sua alma. É assim que funciona. O pior que tenha sido ontem, levanta a cabeça, lava essas redes e vamos embora pescar de novo. Tente de novo. Faça de novo. Faça novamente. Não entregue os pontos. O pior que não tem resultado é ver os outros tendo. Nós estamos num processo evolutivo, sim, de caminhada. Crescendo. De que os verdadeiros milagres começam na sua vida particular. O grande desafio desse ambiente que nós estamos vendo são pessoas que não estão preparadas pras adversidades, pros problemas, pras crises, pras palavras que não são agradáveis, pelas versões que falam a nosso respeito. Às vezes não serem tão confortáveis. Quando pessoas falarem de você, duas coisas podem acontecer. Elas podem estar falando verdades. E quando alguém falar de você verdades que precisam reposicionar você, não se preocupe, reposicione-se. Mas o que elas podem falar de você é mentira. Então, a única forma de falar de seus erros será mentir a seu respeito. Nós precisamos entender e vivenciar isso. É pra você se tornar um homem melhor. Uma mulher melhor. Sabe por que você precisa enfrentar diversidades financeiras? E muitas vezes passar um período com poucos recursos? Que é pra você aprender que a mão do Senhor é a seu favor. E você precisa aprender a gerenciar as coisas. Mas não, todas as vezes que a oposição vem, nós achamos que ela vai nos destruir. Sabe qual é o grande problema? É que nós queremos experiências de pessoas que fazem coisas que nós não fazemos. Nós queremos viver coisas extraordinárias, mas nós não fazemos nada de extraordinário. Nós queremos viver o incrível, provar o sensacional. Gostamos das experiências dos outros. Mas sequer imaginamos o que pessoas fazem pra viver tais experiências. O que nós sabemos é que somos frágeis. E que há alguma vantagem nessa pessoa que nós ainda não descobrimos. Por isso que ela vive coisa que nós não vivemos. Não é assim que funciona. Somos aqui e a oportunidade é pra todos. Deus não tem filhos preferidos. As pessoas saem daqui pra tomar decisões. Diferentes das outras. E decisões, elas geram movimentos e reações a nosso favor ou contra nós. Nós precisamos olhar nossa vida numa perspectiva mais ampla. Alguns podem viver coisas muito particulares. Simplesmente porque são capazes de fazer coisas que outros não fazem. Se posicionar como outros não se posicionam. Você tem que autorizar. Você autoriza. É você que fecha a porta ou abre a porta. É você que fecha a porta ou abre a porta da sua casa. É você que fecha ou abre a porta de suas emoções. É você que faz isso. Mas chegou a hora de mudarmos de fase. De mudarmos de vida. Nós somos a reação de escolhas que nós fomos fazendo ao longo da nossa vida. Um dia nós precisamos aprender a escolher. Mas quem foi que nos ensinou a escolher? Aí a gente foi criando uma história particular, pessoal. Que nos leva a alguns processos estranhos. Que o outro reconhece como incoerência. E aqui vem uma palavra. E nisso é bonito, minha gente. É você descobrir o seu processo. É você descobrir o que as suas escolhas fizeram com você. O que os outros escolheram por você. Aquilo que foi transformado. O ser humano que você se transformou. E você não desanimar disso. Você tomar consciência e dizer. Tudo bem. Se Deus hoje me convida a escolher diferente. Se Deus hoje convida a consertar uma história passada. Eu estou disposto. Se deixas viver, também viverás. Então vivem. Deixa viver. Uma coisa é certa. No momento em que nós escolhemos. O que escolhemos trazer para a nossa vida. As pessoas que escolhemos. Que participarão diretamente da nossa história. Os conselhos que escolhemos. A palavra que nos orienta. A leitura que fazemos. A influência que permitimos. Tudo isso poderá se transformar numa bênção. Ou numa maldição. Aquilo que você é hoje. Aquilo que eu sou hoje. É o resultado de uma série de escolhas. Que foram acontecendo ao longo da nossa história. Volto a dizer. Em alguns momentos você não tinha condições de escolher sozinho. Alguém escolheu por você. Agora escolhe. Eu não poderei escolher por vocês. Não é possível a gente educar alguém. Fazer essa pessoa chegar a um contexto de maturidade. Se nós não ensinamos a liberdade. Deus nos trata da mesma forma minha gente. Só vai dar certo. No momento em que nós internalizarmos. Que nós somos homens livres. Eu preciso escolher a vida nas pequenas coisas. O que você escolhe trazer para a sua vida. Será caminho de bênção. Ou será caminho de maldição. Nós continuamos elegendo o outro. Para fazer parte da nossa vida. E continuamos fazendo as escolhas certas. Minha gente. Quantas vezes a destruição entra na nossa vida. Porque nós elegemos a pessoa errada. Eu não estou falando de casamento somente não. Aquela pessoa que você começa a escutar. A influência que ela vai tendo em você. Olha. Respeitar. Nós precisamos respeitar todo mundo. Não tem um ser humano nessa vida. Que não mereça o nosso respeito. O pior que ele seja. O pior que seja a vida que ele leva. Eu sempre parto deste princípio. Que a nossa humanidade é a mesma. E nós estamos todos sujeitos aos mesmos erros. Cuidado com aquilo que você elege. Como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Você como pai de família. Como mãe de família. Cuidado com aquilo que você elege. Nós como cidadão brasileiros. Cidadãos brasileiros que precisam saber escolher nas pequenas coisas. A justiça. A verdade. A honestidade. Porque senão nós não poderemos esperar justiça e honestidade dos grandes. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante. É ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. Quem governa a sua boca, governa a sua história. Porque se a gente não tem fé suficiente para mudar as nossas palavras. Como você acha que você vai ter fé suficiente para mudar a sua vida? Palavras não são só palavras. Palavras movem o sobrenatural. Palavras geram novas realidades. Palavras quebram palavras contrárias. Palavras comunicam, acionam, ativam. Cada nova estação é como uma página de branco esperando uma voz de comando. Cada nova estação é como uma terra que foi arada, preparada, mas espera sementes que vão sair da sua boca. Declarações de fé que vão mover o sobrenatural. Porque a fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. É trazer à existência aquilo que ainda não existe. A paz que existe dentro de mim começa a transformar o ambiente de paz ao meu redor. A fé que existe dentro de mim começa a gerar frutos da fé ao meu redor. As promessas que eu carrego começam a estabelecer realidades ao meu redor. Eu preciso colocar pra fora aquilo que Deus já colocou dentro de mim. Você precisa gastar tempo trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Abra a sua boca, libera a palavra. Tem milagres que a gente ainda não viveu por conta de declarações que a gente ainda não fez. Cada nova estação é como uma terra que está só aguardando uma palavra de comando. Cara, isso é tão poderoso. A palavra da fé criou tudo que existe. Começa a enxergar o que você precisa, porque onde tem visão tem provisão. Deus falou, eu não parei de fazer. Você que parou de sonhar. Irmão, você quer viver o novo? Você precisa sonhar com o novo. Você precisa aprender a enxergar o novo. Você precisa desejar mais do que todas as coisas o novo. Tem muita gente gastando tempo olhando praquilo que não quer viver. Você precisa gastar tempo olhando praquilo que você quer viver. Para de olhar pra onde você saiu e começa a olhar pra onde Deus quer levar você. Deus está fazendo coisas novas. Existe um novo ano, um novo calendário, um novo tempo, uma nova estação. E Deus pode fazer em seis meses tudo aquilo que talvez você perdeu em quatro anos, em dez anos. Deus pode mudar em alguns minutos a nossa história. O novo se manifesta em meio às piores estações da nossa história. Talvez se tem alguém aqui que está vivendo um momento mais confuso, eu quero te lembrar que esse é o cenário perfeito pro novo de Deus invadir a tua história. Quando nada acontece, existe um milagre que não estamos vendo. Guarda isso. Não coloca um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Tem muita gente fazendo das crises o seu devocional. Mas quando Deus é a primeira parte, todo o restante é abençoado. Quando Deus é o princípio do seu dia, todo o seu dia se torna diferente. Irmão, tem muita gente que começa o dia lendo jornais. Sabe o que é um jornal? O jornal nada mais é do que um conjunto de notícias sobre algo que aconteceu. Mas a palavra nada mais é do que um conjunto de promessas sobre algo que vai acontecer. Então gasta menos tempo ouvindo o que já aconteceu e gasta mais tempo declarando aquilo que vai acontecer. Você quer viver o novo, irmão? Você precisa declarar o novo. Estações de crise são tempos de aceleração. Estações de crise são tempos de viver milagres. Os cenários difíceis são um cenário ideal pra Deus fazer o impossível se tornar inevitável. Então tudo que a gente precisa fazer é colocar pra fora aquilo que Deus já depositou dentro. A gente tem facilidade de declarar coisas ruins a respeito de quem tá perto. Mas é difícil, às vezes, a gente conseguir enxergar coisas que Deus já disse a respeito de quem tá perto. É por isso, irmão, que não precisa fazer sentido pra ninguém. Se já faz sentido pra quem te prometeu, qual que é o preço do novo? O preço do novo é tudo. O preço do novo é você deixar o velho pra trás, é você deixar a sua vontade pra trás. O preço do novo é você colocar um pé mesmo sem ter um caminho, crendo que Deus vai construir um caminho sobre as águas. É você dormir com leões sabendo que Deus vai fechar a boca deles e mesmo que eles estejam lá não vão poder te ferir. Confiar no novo é entender que as estações difíceis não significa que Deus me abandonou. Os leões estão lá, mas não podem me ferir. As espadas são levantadas, mas não podem me tocar. A fornalha foi aquecida várias vezes mais, mas não podem me queimar. O Deus que permite também é o Deus que protege. Quando nada faz sentido, mesmo que tudo se levante, mesmo que algumas coisas pareçam não se encaixar, eu declaro o novo de Deus tomando forma diante dos seus olhos. Se não é como Jesus te disse que seria, ainda não é o final da sua história. O Evangelho, irmão, nada mais é do que Deus nos dando novas oportunidades de viver coisas novas. Desacelere para que a gente comece a contemplar o que Ele já nos deu. O novo nem sempre tem a ver com Deus fazendo algo que não existia, mas em alguns momentos tem a ver com Deus fazendo você enxergar o que sempre esteve lá e você não sabia. Há quanto tempo você está enfrentando um obstáculo na sua vida? Um ano, seis meses? Dois, cinco, oito, dez, doze, quinze. Eu não sei qual é a distância entre você e o teu objetivo, mas isso é um obstáculo a ser rompido. Ele pode ser temporal, ele pode ser geográfico, ele pode ser posicional, pode ser os três juntos. A questão não é você apenas saber que tem um obstáculo. A questão é saber o que você tem que fazer. Deus não move uma palha naquilo que a sua capacidade pode. Deus move o céu inteiro onde você não pode. Não peça pra Deus fazer coisas que Deus dotou você pra fazer. Você tá dando crédito a pessimista, a murmurador? Que atitude você tem que tomar adiante desse obstáculo? Não adianta você ficar chorando dizendo que ele é grande, ai meu Deus, tô sofrendo. É difícil, não sei como é que vai ser. A fé se torna em ato concreto com a atitude em direção àquilo que você crê. Uma pessoa que tem sonhos, que tem aspirações, meu irmão, é uma força poderosa pra você não desistir e continuar. Quem tem aspiração e objetivo pode crer no amanhã. Quais são os seus sonhos? Quais são as suas aspirações? Pra você não ficar remoendo obstáculos ou remoendo problemas que você tem passado. Queridos, a vontade é uma faculdade da alma tão poderosa que ela pode interferir nos sentimentos e na consciência. Você sabe que uma coisa é errada, mas por ter vontade você faz. Decida, eu vou vencer. Eu decido que eu vou romper esse obstáculo. Ato de deixar para depois e de adiar. Procrastinar. Vamos deixar pra depois. As pessoas desistem das coisas. Imagina, qualquer coisa deixa pra lá. Qualquer coisa deixa pra amanhã. Qualquer coisa deixa pra mês que vem. Qual é teu fato? Pessoas que vivem procrastinando é porque não tem foco. Vambora. Vou continuar aqui. Vambora. Vamos caminhar. Tá difícil? Tá. Tá doendo? Tá. Tem sofrimento? Tem. Não é fácil? Não é. Mas eu não vou desistir. Eu não vou entregar pontos. Motivar é despertar o interesse. A coisa tá feia, mas você tá realizando. E a motivação leva pra uma outra característica. chamada entusiasmo, exaltação do ânimo, fazer acontecer na adversidade. O ânimo é o agente ativador da vida que faz você ser positivo. Que faz você acreditar na vitória. Que não deixa você prostrado. Como é que você quer romper? E vencer obstáculos sem motivação e sem entusiasmo. Acredite. Você também tem direito à vitória. Acredite. Deus também quer te ajudar. Acredite. Faça a tua parte. Olha o ritmo da vida. Olha o ritmo daquilo que você quer conquistar. Olha o ritmo daquilo que você quer romper. Perceba o ritmo. Perceba o movimento. E veja como você se comporta no meio disso. Pra chegar até onde você quer. Você não pode arriscar tudo. Mas de vez em quando tem que correr algum risco. Pra conquistar alguma coisa maior. Não quer correr risco nenhum. Não vai pra lugar nenhum, meu irmão. Isso aqui, meu irmão, é o piabó da vida. Você não pode correr risco o tempo todo e toda hora. Faça algo que só você pode fazer. E não peça ninguém pra você. Acreditar no teu potencial. Acreditar nos teus talentos e aptidões. Pior do que fatores externos, são os fatores internos da nossa vida. Você não tem refresco um segundo. Porque fatores internos estão com você e em você o tempo todo. A pessoa rejeitada, ela é complexada. Ela tem uma estima baixa. O seu potencial é travado. E ela não tem coragem nem de investir nela mesma. Você é rejeitado na tua casa, rejeitado na família, rejeitado no trabalho. Creia em você. E creia que Jesus tem todo o poder. Nos céus e na terra. Você vai fazer a tua parte. E você vai romper. Tem uma nova estação de Deus pra tua vida. Você vai ser levado a um outro patamar. Você vai romper e conquistar a vitória. Eu não tô falando pra gente que vai ficar num lugar de sofrimento. Você não vai ficar num lugar da crise. Você não vai ficar paralisado. Se eu não me engano. Você não vai ficar reclamando da dor e da dívida. Você vai romper. Faça a tua parte. Que o Senhor vai te ajudar. A crítica. O deboche. Seja uma força motivadora pra você romper. Você tem que transformar a crítica. Você tem que transformar o deboche. Tem coisas que você tem que fazer. Aprenda. Escute. Agúcio tua. Escuta. Como é que você vai viver de cabeça baixa. Murmurando da vida. Reclamando das coisas que deram errado. E do que você perdeu. Ou que você jogou fora. Apaga isso. O teu passado pode ter muitas marcas. O teu futuro tá intacto. You know it's not enough that I can make you laugh. Why try to borrow.